Olá pessoal do Perfection, tudo certinho? Vamos fazer hoje o look da Aline Moraes na capa da revista Gloss desse mês, certo? Então, a boca eu já adiantei e passei um batom lilás que é aqui da paleta de 40 É esse aqui, ó, que ele fica bem violeta mesmo, tá? E agora a gente vai fazer o olho Eu já passei o corretivo cremoso pra estar me ajudando a fixar Vou passar uma sombra bege clarinha e uma sombra marrom escuro Só pra poder marcar o côncavo e deixar bem sutil mesmo, tá? Então eu vou passar primeiro essa bege aqui, ó Na minha pálpebra móvel E bem pouquinho Aqui e vou passar já em cima Pra me ajudar a iluminar Aí aqui no côncavo eu vou passar esse marrom aqui, ó Que ele é marrom e é opaco Então ele vai fazer uma marcação legal Então você passa um pouquinho do marrom Pega um pincel bom pra esfumar De preferência esses arredondados E bem fofinhos Que você consegue espalhar bem a sua sombra, tá? Esse aqui é do estojo que vem 18 pincéis Mas pode ser um outro pincel pra esfumar Ó, já deu uma esfumada legal E não ficou mais a demarcação, certo? Aí o que eu vou fazer? Vou aplicar um cílios postiço Bem longo Eu tô usando esse aqui, ó Vou passar a colinha pra cílios Nele E vou estar colocando os cílios E depois passando um delineador Pra ajudar a esconder Essa bordinha dos cílios Que fica colada na pálpebra Bem junto à raiz dos cílios, tá? Aí, ó Me parece que tá bem grudadinho já Aí eu vou pegar um delineador preto Esse aqui é o da Pierre Parnon E vou estar passando Bem rente Só pra me ajudar mesmo a esconder Aquela parte dos cílios Que é mais grossinha Que fica colada na pálpebra, tá? Aí eu vou pegar aqui um cotonete E vou limpar esse cantinho Vou passar o lápis pra olho branco Pode ser o bege também, tá, gente? Só pra dar uma abertura nos olhos Pra deixar o olho Parecendo que é um pouquinho maior Vou aplicar a máscara pra cílios Vou aplicar a máscara pra cílios Tô usando a Super Choque Agora vamos colar as estrelinhas, tá? Aí você compra essas estrelinhas mesmo Que vêm de papelaria E você vai colocando várias botinhas Na sua pálpebra da cola pra cílios, tá? Aí com uma pinça Você vai escolhendo as cores das estrelinhas E vai colocando Deixa eu colocar um pouquinho aqui Ó, aqui estão as estrelinhas Aí eu vou pegando aqui com a pinça Olha ali, ó Colei todas as estrelinhas Aí na demarcação do rosto Eu vou pegar uma paleta de contorno Mas pode ser um pó pra rosto Desses bem marrons Esse aqui é bem marrom, tá? Vou pegar ele Com o pincel De blush E vou demarcar Bem aqui o conco O rosto não A linha aqui da bochecha, tá? Da maçã do pão E vou pegar um pouquinho do blush Então É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do meu look Aline Moraes Beijão e até a próxima Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri